Clei Nascimento, o príncipe do Arrocha Hoje eu acordei com uma decisão, uma alerta pro meu coração O oi vai virar tchau, o sim vai virar não, quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei, já basta tudo que passei, parei, parei Só me chame de amor se for pra me amar, só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, posso um favor, some, me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar, só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, posso um favor, some, me chame pelo nome Hoje eu acordei com uma decisão, uma alerta pro meu coração O oi vai virar tchau, o sim vai virar não, quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei, já basta tudo que passei, parei, parei Só me chame de amor se for pra me amar, só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, posso um favor, some, me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar, só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, posso um favor, some, me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me cuidar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, posso um favor, some, me chame pelo nome Só me chame de amor, arras de Deus, vai Só me chame de bebê se for pra brincar, posso um favor, some, me chame pelo nome